Olá pessoal, é bom só mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, deixa o like e comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos. Então pessoal, eu vou fazer um vlog pra vocês, tá tão calor hoje, meu Deus. Vocês lembram deste meu sobrinho, que quando eu fui passar as férias em Zavala, ele me levou pra passear pela vila, pelo mercado municipal e tudo. Então, ele está cá para as férias e como eu vou trabalhar e a minha mãe quase não está em casa, ele fica sozinha o dia todo aqui em casa. Então, hoje eu decidi levar ele pra passear um pouco pelo shopping, tomar um sorvete e passear na praia. E ele gostou muito da ideia, acompanha o vídeo pessoal, eu vou levar ele, ele tá me a sair agora. Eu chamei ele e chamei outros sobrinhos, que já vão aqui nem de bobeira, então eu decidi levar todo mundo pra passear, afinal de contas eu sou uma boa tia. Então, pessoal, acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem. Ai, gente, meus jogos estão tortos, então gente, essa é a minha sair. Então, vamos ter um passeio. Tá lembrado uma vez que apanhamos o engarafamento, íamos à praia, nem descemos. Só demos a volta, nem tinha sido pra estacionar, nem nada. Era época de fim de ano também. Vamos ver se hoje dá muito sorte. Tchau. Então pessoal, chegamos, na espera de Natal, está um caos aqui, por sorte, conseguimos jogar para estacionar, já está aqui com os meus sobrinhos, e me abençoe um irmão dela, e nós vamos ver, comemos uma pizza ou uma cerveja. Olhem só o caos que está nisso. Então gente, já vamos nós. É a primeira vez que os meus sobrinhos estão aqui no shopping, e espero que eles gostem. Está aqui em decoração de Natal. Vamos por aqui. Sinal? Então gente, está tudo decorado, em turma de Natal. Está bem cheia aqui também, então vamos encontrar um lugar vazio para sentar. Está aqui meu sobrinho aqui, que ainda não apareceu, ele que me recebeu lá em Zavala. Vocês lembram? Nós passeamos pela vila, pelo mercado, fomos ao Miradouro, e agora era dia também levar ele passear. Bem alto, eu gosto da minha altura, e eu estou muito alto. Então gente, vamos parar e tirar algumas fotos aqui. Eu gosto daqui, porque no caso de Natal sempre tem um cenário aqui para fazer foto. Aqui é bem bonito. Está tudo bem cheio. As crianças daqui à feira. Tô, vai lá, vai, 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 vai. Já está. Agora, é que suíço. Vamos jogar. Vamos comer pizza do deconete. Vamos comer. E tem lugar para sentar, aleluia. Só temos que... Ali podemos pedir para jantar em as mesas. Aqui. Então gente, conseguimos sentar, nós mesmos, organizamos a nossa mesa. O que é que está? O que é que está? Eles são muito boas. Agora nós fazemos um pedido. Obrigada. Tá. Tem umas pizzas gente. de um brinco para combinar com o meu conjunto, não, esse brinco tem já muito tempo, o conjunto eu comprei ontem, eu queria um conjunto, assim, de calções, mas não para cores vermelho, para fim de ano, não, queria um só para ter, vou levar essa cor, gostei já tivemos nossos pedidos, e agora é só esperar, esperar, esperar 1, 2, 1, e aqui, 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 não, não, esse número aqui a Elena, meu subrino, não foi brincar na escola, vai O pedido ainda não saiu, mas eles estão aqui bem sem ideia do que fazer aqui, só espera. Ah, principalmente o Gil. E o semblante começou a mudar porque pelo menos chegaram os pratos, sempre chegam os pratos primeiro para nos enganar. Pratos, girifrescos, para ensaiar junto. Sim, sim, sim. 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 É o prato? Tem o prato? Ele é um prato. É o que eu estou fazendo. É bom o prato. É bom o prato. É bom o prato. Desapagado. Trás prato. Trás prato! Trás firma, prato de guis. Ainda não pudemos servir as duas, a gente maquia a gente uma vez. Elton, traga-se. Ju não, tem que dar a boca. Agora estão todos bem felizes. Ju está muito entretido que já nem olha para mim. Ju, com calma. Então, como eu não quero pizza hoje, enquanto eles comem, eu vou comprar um cheiro para mim também. Aqui quero. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Eu, eu pechei de Oreo, eu queria um que se chama Bar One, que é muito bom, mas não tinha, então sugeriram-me este, olha o cano de pecado, é bem benção, é muito benção, está aí aos poucos, é muito quente, olha para isso, agora sim, agora sim, não é bom, não anima, não anima, não é bom, 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 é realmente muito estranho, essa é muito estranha, não anima, Nilce, não anima, Nilce, não anima, não anima, Eu também estava xingando. Não é bom? Não, eu já não quero. Danilo. Eu já era um minuto cheio de menos gel. Agora é muito estranho. Chega a balinha dele. Passa para trás. Senta bem, dormindo. Agora as pernas. Vai, puxa. Já acabou. Quando eu te dei, xingaste. Agora está aí. Gostou? Estão todos satisfeitos. Agora podemos ir. E já vamos embora. Já estão todos bem felizes. Vou voltar para casa. E aí. Ah, que lindo. vamos por aqui olha eles com as montras é por aqui vamos, vai ficar com quem? vai, não pisar na linha amarela não pisar na linha não pisar na linha amarela Ju, vamos um, dois, três e já a primeira vez as crianças na escada aerolánea Ju, calma aí o que? Elton, preste atenção, salta Nilton, salta Ju, salta mas qual é o problema? mas Nilton não tem razão, agora vamos por aquela porta ali quero ver quero ver quem não vai sair quem vai sair vamos por esta porta daqui tiveram a meta da escada vamos vamos anda pôr anda pôr anda pôr agora dá bem de pagar não vai parar nojo aqui não 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 vamos empurar agora sim começaste a subir a correr quero quero vos colocar no youtube vocês todos com medo da escada se eu sei lá onde nós é para fazer ninguém não não foi onde? foi ali mas tantos manda pôr então gostaram do passeio? estou a perguntar se gostaram do passeio? sim Ju, gostou do passeio? olha para a câmera e diz gostou do passeio? sim sim é isso agora vamos para casa bem bonito a noite e acertamos onde estacionamos lembramos